Se o senhor não tá lembrado, a licença de contar Ali onde agora está, esse edifício harto Era uma casa velha, um palacete assobradado Foi ali seu moço, que é o Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia, nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar Peguemos todas nossas coisas e pulmo pro meio da rua Apesia a demolição Que tristeza que nós sentia Cada talpa que caía, doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tão com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pega as faia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Tim, tim, donde nós passamos Dia feliz de nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Tim, 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 donde nós passamos Dia feliz de nossas vidas Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Cais, 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 cais Aplausos